Felicidade? Sem dúvida nenhuma. Pode não trazer felicidade, mas me faz sofrer em Paris, entendeu? É uma brincadeira, mas... O cara que diz que dinheiro não traz felicidade, ou ele não tem dinheiro, e aí ele não tem cu pra ir trabalhar e dar todo o sangue que tem que dar pra ter a porra do dinheiro, então ele prefere falar, mas é dinheiro, nem gosto de dinheiro. Agora anda de busão, dá uma Ferrari na mão dele e fala assim, pô, dá um rolê aí. Não quer? Ah, não quer, né? Quero ver falar não quer. Entendeu? Eu quero ver falar não quer. Irmão, quando você vê a tua mãe chorando com dor de dente, porque você não tem dinheiro pra comorar a porra de um remédio, tá ligado? Aí você fala assim, porra, mas não quero dinheiro. Aqui, meu irmão, se você tiver com a conta forrada, mãe, pera aí, vou arrancar essas porra todos esses dentes e botar tudo novo nessa boca. Aí você olha pro teu filho querendo um negócio que, porra, muito merecido ele ter, só que você não tem como proporcionar. Aí você fala assim, ah, mas eu não quero dinheiro. Não quer dinheiro por quê? Porque o dinheiro vem traduzido numa palavra, liberdade, opção. Dinheiro te dá liberdade de poder opinar. Dinheiro te dá voz também, infelizmente. Claro. O bom do... A gente só não pode ser hipócrita, mano. Não, eu... Ótimo. Entendeu? Não, eu acho que tem um certo momento ali em que você já tem muito dinheiro. É. A partir desse momento, por que você precisa mais? Esse é o meu questionamento. Entende? Por exemplo, assim, sabe, eu... É que o querer e o precisar são coisas bem distintas. É, eu sei. Eu não sou um cara multimilionário, mas, por exemplo, ontem... Você é um cara multimilionário. Você tem mais de um milhão na conta. Você é um multimilionário. A gente está numa cobertura aqui, Rafinha, na Vila Madalena. Eu não posso contar os meus segredos. O Rafinha é isso. É uma sacola de mercado, porém abre a porta da mansão. O Dan Bilzina serve café aqui na casa dele, para você entender o nível. Eu sou um grande... Que ele é playboy, esse Rafinha Madalena. Eu sou uma grande mentira. É. Não, eu estou te falando o seguinte. Por exemplo, eu queria ter dinheiro para ter conforto. E o conforto não é o melhor carro, o melhor sofá. Não é. Eu queria fazer o que eu fiz ontem. Eu contratei um faz-tudo para resolver todos os problemas elétricos e mecânicos, hidráulicos. O valor dele era mais caro do que se eu contratasse os serviços individualmente. Mas o conforto e a comodidade de um cara vir fazer tudo. De uma ligação, resolver tudo. E isso é uma coisa que eu queria muito. De eu poder pegar a minha mulher e falar, onde você quer jantar? E eu poder levar ela no lugar que ela quer jantar, sem dizer... Sem ver o preço da comida. Você acabou de falar tudo o que eu falei. Você acabou de traduzir tudo o que eu te falei. Isso é muito. É liberdade. É que a Ferrari... Você troca pelo Gol. Eu sempre quis ter um Gol. Tá bom, compra um Gol. Não importa. Não estou valorando a coisa. Não é um carro de um milhão ou de cem mil. É opção. Eu posso gostar de andar de ônibus e ser milionário. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu acho que... É o que você falou. É a liberdade de escolha. Está ligado? Você está... Você está... Abertura